Ó, tá vendo isso aqui? É tapetes que eu vou separar, embalar, pra poder enviar pra cliente. Então, hoje é domingão. Acordei agora, dormi a noite toda com a minha consciência tranquila. Entendeu? Olha só, olha a bagunça que tá aqui. Hoje é domingo, hoje eu tô trabalhando, já levantei, já fui direto ali pegar os tapetes pra poder embalar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os tapetinhos que eu vou embalar, tá? Domingão, hoje eu vou passar o domingo todinho, a semana todinha, segunda, terça, quarta, de domingo a domingo. Esperando vocês lá no WhatsApp pra poder comprar aí os tapetinhos da Nauva, tá? Um cafezinho aí maravilhoso pra vocês. Hum! Olha só, pessoal, meu olho tá inchado de tanto dormir. Impressionante, né? Impressionante! Ontem, sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida. Olha aqui. A minha protetora de todos nós, né? Então, ontem eu trabalhei. Aí, à noite, ontem eu dormi à tarde. Aí, à noite, o que que aconteceu? Eu não gosto de gravar assim com a câmera virada pra frente, né? Eu gosto de gravar com a câmera virada pra trás, mas tá bom. É só uma passagem rápida aí. Ontem foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi bom, foi maravilhoso. Dormi a tarde toda, mas até a hora que eu peguei no meu celularzinho aqui, ó. Eu vim pra máquina costurar, né? Ontem de manhã eu costurei. Aí, na hora que eu peguei no celularzinho, eu vi uma mensagem que eu deixei aí. Eu vou deixar essa mensagem aqui e lá na outra, na minha página. Eu vou deixar, porque foi na minha página, né? Mas aqui também faz parte da minha página. Eu vou deixar lá, vou postar lá. E aí, quando eu vi essa mensagem, veio na minha cabeça. Por que que tá acontecendo isso? Por que que essa mulher tá falando isso? Eu não conheço, não sei nem o que que se trata. Eu fui pesquisar ontem na internet, caiu uma loja, mas aí eu falei pro meu marido. Meu marido falou bem assim, ó, não vai ficar colocando aí print de loja, não. Porque o que que acontece? Às vezes a loja não tá nem sabendo, não tem gente aí, sabe? Fazendo o que tá fazendo. Aí, pessoal, o que que acontece? A pessoa pra falar as coisas, a pessoa tem que ter prova, né? Tem que ter prova. A pessoa tem que falar, não foi ela, foi ela. Eu nem sei o que se trata. Aí eu fui pesquisar, falaram que é loja, né? E é loja pelo que ela fala. Mas, nossa, eu não gosto de fazer vídeo. Deixa eu dar um pause aqui. Mas aí, o que que acontece? A pessoa tá falando que eu falei. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não vem me expressar não, que eu já tô, já de idade, sabe? E quando é coisa que a gente não faz, a gente dorme tranquilo, a gente come tranquilo. Só que a gente fica batucando, sabe? E aí, eu resolvi expor, porque ela colocou duas vezes isso pra mim. Eu falei, tá, da outra vez eu procurei pra ela. O que se trata? Ela não respondeu. Ontem à noite, na hora de dormir, eu peguei meu celular e fui lá nos vídeos. Que eu tenho aí, as caixas de retalho que eu venho aqui falar, né? Que é das duas fornecedoras minhas. Eu fui lá caçar essa mensagem dela pra me se expor aqui. Só que eu não encontrei, pessoal. Eu acho que ela tinha, que ela apagou, sabe? Aí, o que que acontece? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto. Ainda mais coisa que eu nem sei o que é, coisa que eu não conheço, eu não gosto. Então, eu tô chegando numa idade assim que eu não tô podendo ficar quieta nem nas redes. Nem nas redes. Eu vi, eu quero vir aqui falar, sabe? Mas, eu tô tranquila, eu tô de boa. E o que que acontece? Essa mulher, ela colocou duas vezes pra mim. Você divulgou esse tal, tal, tal. Eu não vou nem falar nome aqui, porque, às vezes, você fala nome, aí você tá se comprometendo mais ainda. Aí, eu fui lá, respondi pra ela, tirei o print e resolvi expor aqui, pra todo mundo saber. Porque, vai uma pessoa lá, lê aquilo, vai falar, nossa! Pessoal, tem pessoas aqui, aqui no Facebook, eu tenho sete anos que eu tenho, essa rede aqui, eu tenho sete anos que eu tenho Facebook. Sete anos. Foi em 2017 que eu abri o Facebook aqui pra mim, né? Começar a postar vídeo de foto de cabelo, que eu sou cabeleireira, na época eu era cabeleireira, né? Eu gostava de postar foto de cabelo. Aí, o que que acontece? Todo mundo me conhece. Tem muita gente aí que me segue, desde quando eu comecei. Eu não vou nem citar o nome aqui do que a mulher falou, porque fica chato, né? O problema é dela, é dela. Se ela caiu, é problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Cai quem quer. Eu não caio. Só se eu estiver bem iludida mesmo pra mim cair, entendeu? Em golpe. Porque aqui, eu venho aqui, eu sempre falo de duas. E essas duas eu falo sem medo, sabe por quê, pessoal? Porque elas têm loja, elas têm família, elas têm redes sociais. Eu sempre marco aí, ó, duas fornecedoras minhas. Se você apertar, você vai cair lá no Facebook dela. Lá você vai ver ela, os filhos, o marido, a mãe, a família todinha dela. Então, ela não vai se expor. A família não vai querer estar aqui nas redes postando, né? A vida dela, né? Sendo que é golpista, né? Então, a pessoa direita não faz esse tipo de coisa, não. A pessoa direita sempre vem aqui, mostra a cara, tem suas redes sociais. A outra fornecedora minha é a mesma coisa. Ela tem Instagram, ela tem Facebook, ela tem YouTube, ela tem... Ela tem as plataformas dela todinha mostrando o trabalho dela. Então, eu tô tranquila. Entendeu? Então, ó, eu passei aqui hoje, domingão, pra mostrar pra vocês. Porque eu vou separar aqui os tapetinhos. Eu não vou nem mostrar, não, porque o vídeo já ficou longo. Eu não gosto de vídeo longo, né? Então, ó, esses tapetinhos aqui, ó, são três passadeiras. Tá aqui, ó. Uma, duas, três. Três passadeiras da Márcia. Essa daqui vai pra Márcia. Aí tem dois... É um parzinho. Um, dois... Opa, a dama tá contando errado. É um, dois, três, quatro. Cinco tapetinhos, né? Porque esse aqui é o parzinho. Essa daqui vai pra Márcia. Nossa, é duas Márcia, pessoal. Olha só que maravilha. A Márcia tá levando aqui os tapetinhos de porta, né? Com o parzinho e tá levando. A outra Márcia tá levando a passadeira. Essa daqui que tá levando, esses daqui, ó, esses quatro tapetinhos, é Márcia e o Chico. Márcia e o Chico. Um beijão pra você, minha linda, tá? E a outra é Márcia. Meu curi colocou aqui só Márcia. A Márcia, essa outra Márcia que tá levando as três passadeiras, ela vai levar um tapetinho extra. Eu vou colocar um tapete maravilhoso pra você aí, tá, amiga? Bem bonito, bem, bem chamativo pra você enfeitar aí, ó, a porta do seu banheiro, pra você colocar num cantinho, mas ele é bem bonitinho mesmo, tá? Por que que eu vou mandar pra ela? Porque é a quarta vez que ela tá comprando. Além dela levar um cupom de desconto, vai levar o adesivinho da Nalva e vai levar aí as balinhas, tá? Então, pessoal, então, ó, dormi a noite todinha, tá? Tô tranquila, tô passando aqui pra mostrar minha cara. Quem quiser me conhecer mais, é só entrar lá no meu perfil aqui, ó. Entra aqui na minha página, no meu perfil, dá uma visitadinha aí, que a melhor coisa que tem na vida, a melhor coisa que tem na vida, pessoal, vou falar sério, é você dormir tranquila, sendo que você não deve nada. Não tem coisa melhor, é você colocar ali, ó, a sua cabeça no travesseiro e dormir assim, ó, de boa, entendeu? Agora, quando você deve, aí, minha filha, ah, e outra, eu tava, eu tinha pegado essa mensagem, ó, é pra essa mulher que colocou isso aí, eu não tenho nada contra você, tá, minha linda? Eu não tenho nada contra. O problema é que você tá enganada, eu vou deixar bem claro aqui, o problema é que você tá enganada, você tá falando que eu vim aqui divulgar uma coisa que eu nem sei o que que é, eu sei que é lógico, né, porque tá falando tecido, né? É claro que eu não sou besta, né, o raciocínio também, né? A única coisa que você, que eu sinto por você, é, que você tinha, tem, né? Que você tem que raciocinar mais, você tem que ver as coisas primeiro, você entendeu? Não adianta querer falar que viu a Nalva em outra rede aí falando, porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem é a Nalva. Tenho 51 anos, pessoal, sou uma pessoa idosa, me respeita aí que eu te respeito tão bem, entendeu? Ah, eu tenho cara de novinha? Não. Mesmo que eu tiver cara de novinha, eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidade. Então, minha linda, pra você, eu tô sem mágoa, tá? A única coisa que eu falo pra você, é que você tem que ver primeiro o que se trata, é, você, não é você falar, ah, eu acho que eu vi, né, uma pessoa parecida com a Nalva. Ah, eu acho que foi a Nalva, eu acho que eu vi no canal da Nalva. Não, eu tenho duas pessoas que, que me fornecem retalho. São pessoas direitos, igual eu falei aí, entra lá nas coisas dela, que lá você vai ver. E, e vim aqui mostrar qualquer coisa que eu ganhe, retalho que eu ganhe, é só de pessoa direita. Eu já ganhei muitas coisas aí, mas coisas assim que todo mundo sabe. É, que é retalho, que é de fábrica, que é de doação, que é comprado, que eu compro. Aqui mesmo, no Mato Grosso, eu moro no Mato Grosso, tá bom? Então, ó, então a minha passagem foi essa. Eu não queria vir aqui hoje não, mas eu vi que as meninas ficou tudo preocupada, né, mandando mensagem pra mim. Eu também falei pras meninas, quem é que me conhece aí, manda aqui. Se você já viu sair aqui da minha boca, manda aqui. Apesar que hoje eu tô fazendo esse vídeo, nem o nome dessa loja eu citei aqui na minha boca e nem quero citar, entendeu? Escrevi na mensagem aí, porque eu não sabia, né, até onde eu fui lá e pesquisei, né? E tem gente aí na mensagem aí que falou, não, é verdade, eu já caí assim, 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 assim. Mas eu vim aqui falar numa coisa que eu nem sei. Ah, minha filha, aí não. Aí eu vim aqui e eu divulgo mesmo, e outra que eu vou falar. Não adianta você que tá assistindo esse vídeo, querer ficar com raiva de mim. Ah, essa mulher é chata, essa mulher é isso, essa mulher aqui, essa mulher é só reclama. Porque se estiver acontecendo com você e a pessoa falar que você fez isso, que você fez aquilo, e não é você, você vai achar bom. Então, então não adianta querer ficar com raiva de mim, não. Porque ontem, na hora que eu tirei o print e postei, foi uma mulher lá, falou bem assim, ai, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, bloqueei você. E deixou uma mensagem lá. Quando eu apertei, a mulher tinha bloqueado mesmo. Olha, pessoal, sinceramente, eu abri essa página aqui, já tem muitos anos, pra mostrar o meu trabalho na época de cabeleireira. E hoje em dia, eu mostro o passo a passo. Eu venho aqui, eu mostro meu passo a passo, pra ajudar pessoas. E tem muitas pessoas aí, que graças a Deus, até da depressão saiu. Então, ó, olha só como que esse vídeo ficou tão longo. Ô, meu Deus do céu. Pessoal, é isso que eu ia falar pra vocês, tá? Me desculpa aí pelo transtorno. E eu tô de boa. Tô de boa. Deus é maravilhoso. Minha Nossa Senhora Aparecida aqui, ó, proteja a todos nós. E é isso aí. Vou trabalhar. Agora eu vou embalar os tapetes da cliente, vou pra minha produção, vou dar uma ajeitada aqui, que ontem à tarde eu não consegui fazer nada. É, não consegui fazer nada, porque eu tava de olho nas mensagens. E gratidão, viu, pelas meninas aí que deixou mensagem pra mim aí, pelas pessoas que me conhecem, né? Porque quem não me conhece, vai fazer o quê, né? Porque tem gente que tá começando a me seguir hoje, tem gente que não me conhece. E tem gente que já me segue aí há muito tempo, sabe do meu caráter. Vejo o pessoal, desculpa aí pelo transtorno. Ó.